O que eu gostaria de fazer hoje é que Deus continue me usando como Ele tem me usado. Que eu venha a entender a palavra dEle cada vez mais com a simplicidade que Ele nos mostra. Eu não venho a procurar o meio mais difícil para entender. Mas em si, com a simplicidade que Ele me demonstra, a palavra dEle, o amor que Ele tem, então eu quero continuar assim. Eu quero continuar assim, com a simplicidade, com o amor. O que eu gostaria de fazer com muito amor hoje, assim, eu não posso fazer. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer é ajudar, assim, principalmente de pessoas que eu conheço, que vêm me pedir ajuda e eu não tenho condições de ajudar. Ok, o que eu realmente gostaria de fazer hoje, eu sei que eu não tenho condições, é ajudar as pessoas financeiramente, financeiramente, mas eu não tenho condições. Ainda essa semana, uma amiga minha está passando por necessidades. Esta semana, um amigo meu está passando por necessidades. Justamente assim, justamente o mês em que eu não podia mesmo, meu marido atrasou o pagamento. e eu não tive como ajudar, porque não tinha nem para mim, assim, como que eu poderia ajudar a minha amiga? Ele não tinha, mesmo para mim, e eu pensei, como eu posso ajudar essa mulher? Então, eu tenho um forte vontade de ajudar, mas sem condições. Então, essa é a minha vontade que eu, assim, com muito amor que eu fazeria hoje, é ajudar aqueles que precisam. Então, se eu realmente fazer muito amor hoje, é realmente ajudar aqueles que realmente precisam. Eu acho que o que eu queria fazer hoje é muito amor. Já, fala um parede pausada para ele poder ir traduzindo para ele. É, acho que bate com todo mundo aqui quer no dia de hoje. Eu acho que todo mundo aqui quer fazer isso hoje. Eu queria aprender um pouco mais, da palavra de Deus, para que, assim como ele tem me usado, eu ensine muito mais as pessoas que me procuram. Eu creio que, com esse trabalho que eu tenho feito, na minha loja, tem muita ópera ganhando. Tudo isso seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. E tudo isso deve ser feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.